Chegou depois, não aproveitou da minha necessaire, mas depois o tia distribui as bonitinhas daqui. Boa noite a todos, a todos e a todas. Hoje também, por licença, para tirar a máscara, estou vascada, três doses, mas é sempre bom manter a cautela. Hoje também é o meu dia de teste da família e amigos aqui, então por favor, gente, ri por educação e reaja. E eu vejo a reação da minha filha, porque ou eu fico a melhor mãe do mundo a partir de hoje, ou eu vou ser cancelada. Mãe cancelada não é, não é isso? Bom, eu separei um textinho, que era para poder me orientar. Ah, eu tenho uma camisinha, desculpa, gente. Gente, acontece. Eu fiz um textinho que eu fiquei pensando, cara, o que é que eu vou falar? Falei para o Coruja, não sei falar piada, mas eu sou uma pessoa que eu me considero engraçada. Daí eu vi a galera tirando onda com um, tirando onda com um feliz ao contrário, tirando onda com a técnica de inferno. Acho que, aliás, eu pedi um salão de palmas para essa galera, foi quem segurou a palma na palminha. E você já fez isso com seu nome no VEGEL, eu sou parceira do VEGEL, amigo, faço trabalho de educação sexual lá. Inclusive, já fazendo propaganda, a gente fez uma redução de 1.500 gestações não planejadas na comunidade do VEGEL. Ou seja, 1.500 gestos que não vão nascer, porque é amiga, na fome, não é? Mas é isso, vamos lá. Quando eu era uma dona, quando eu era criança, eu estava no colégio de freira, era bolsista, porque eu sempre fui de família muito pobre, fui adotada porque minha mãe fez o quê? Minha mãe engravidou aos 14 anos. E ela não podia o quê, amiga? O que é que acontece com quem tem 14 anos e não tem dinheiro? Me criar. Então, ela teve que me passar, feito nota de dois reais para uma família que podia me criar. Até aí, tudo bem. Vou eu estudar como bolsista no colégio de freira, e eu tenho um amigo que já era bicha terminada, que nem o meu amigo Elias, mas ele dizia que era hétero top. E aí, chega esse meu amigo, o Tassísio, com uma revista do Arnold Schwarzenegger. Alguém conhece aí o Arnold Schwarzenegger? Lindo, né? Na época. Então, ficamos. Ai, gente, obrigado, meus primeiros sorrisos. Meu amigo Elias dizia que o copo da piada não são as risadas. Então, vou ficar tranquila sem ninguém rir depois, tá? Mas, vamos lá. Chega o meu colega dando um dia até o top, aí faz assim, amiga, eu tenho uns 8 anos, eu acho o nome. Aí faz, amiga, você quer a revista do Arnold Schwarzenegger? E ele tá até lado. Eu sempre fui curiosa com a sexualidade humana, o corpo humano. Aí eu disse, é claro que eu quero. Só que a idiota aqui fez o quê? Legou pro colégio de freira. Aí, peguei a revistinha do Arnold Schwarzenegger e me senti na tampa de crux. Só vai entender tampa de crux quem é da década de 80 e 90. Depois dos anos 2000, ninguém sabe o que é tampa de crux. Alguém aí dos anos 2000? Aí, depois. Alguém sabe o que é tampa de crux, gente? Tu é dois anos 2000, né? Não, amiga. Aí tu escolheu a boca minha cara. Eu sei que é uma refrigerante, mas a galera é top das top, tá ligado? Eu babadeira, sentei no chão assim com a galera com a revista de quem? Do Arnold Schwarzenegger. E aí eu abro na página que o Arnold Schwarzenegger estava numa posição frontal. O que é a posição frontal? Frontal? O pênis é o mostra, não é mesmo? E quem é que chega aí? Junta aquela pirralhada que fazia terceira ou quarta série pra ver o Arnold Schwarzenegger pelado. Quem é que chega atrás de mim, silenciosamente, quer entrar o bote? A freira. Vai andando aqui assim, aí faz... Laila Milka, freita de cima, que pornografia é essa? Aí eu aqui, ó. Cara, eu tinha acabado de virar a página. Essa freira tinha que aparecer na hora que o Arnold Schwarzenegger estava pelado. Não. Aí, restava. Não, fui suspensa porque minha família era pobre. E aí ela disse, não, não vou fazer isso. Meu primeiro contato com a história da educação sexual. Chega eu, nos 12 anos, comecei a fazer minha primeira coleção de camisinhas. Escondido, tem todo mundo. Gente, quem é do interior que faz coleção de camisinhas sendo mulher é o quê? É puta. Eita! Vai daqui! Olha como daria. Já tivemos pegando fogo aí pro camarão, hein? Caso a mim. Quer dizer, pra esposa. Aí, vamos lá. Só fazão. Chega. Eita, só fazão, né? É, é. Olha como essa filha também, que eu te conheci de algum lugar, amiga. E, ó. Beleza. Comecei a fazer coleção de camisinhas. Meus amigos e amigas transundas pegavam. Eu só saíam de um jeito mais velho. Eu já acerto que um dia eu ia transar, mas não tinha pressa porque eu não queria engravidar com a minha mãe aos 14 anos e passar todo o processo. Beleza. Aí, minha mãe descobre, a minha mãe adotiva, descobre que eu tinha coleção de camisinha. Aí, meu bebê, você vai ser prostituta. E, cara, e antes você vai ficar defamada, eu não sei o quê. Aí, eu disse, eu vou ser sexóloga. Eu vou ser psicóloga e eu vou ser jornalista. Porque eu entendia que só o jornalista. Tem alguém jornalista aqui? Tem alguém da comunicação? Não, né? Eu entendia que jornalista era uma profissão que viajava pelo mundo e falava pra todo mundo tudo. Aí, minha mãe olhou pra mim e falou, você vai ser o quê? Ela disse, eu vou ser sexóloga. Aí, ela falou, você vai ser prostituta, porque eu vou ser prostituta rica. Então, gente, todos os meus clientes vão desabafar comigo, eu vou pagar uma nota, eu vou viajar pelo mundo. Aí, ela, meu Deus, ela vai ficar defamada, defamada. Passou. Aí, tinha uma festa lá em Galenão, isso que era a festa de Galego Barros. Era vaquejada. Eu ia pra fazer o quê? Pegar a galera, né? Vaquejava bem muito, por ultima e adolescência. E eu tive papeira. Tá ligado, papeira? Eu tô com um negócio assim, chalas. O povo de Galenão é muito fuxiqueira. Minha mãe, que sabe que ele tava no povo de fora, mas que ele tava em mim, chegou uma pessoa, a vizinha lá e faz, Anísia, a tua filha tava chumbregando, mas um tal de Rodrigo Galego lá em Galenão. Não, espero que não tenha ninguém do Rodrigo Galego aqui. Pelo Anísio ali, pode. Obrigado. Tava chumbregando ali na festa, não sei o quê. Porque, gente, eu juro em Cristo, eu estava no quarto, me recuperando da papeira, inchada. A minha mãe entrou no quarto e disse, sua picha sem vergonha, você tava chumbregando na vaquejada. O que foi? Quando eu tava lá sentado aqui em casa? Passou. Beleza. Começo eu a crescer. E aí, quando eu começo a crescer, começo a trabalhar com a marca de preservativos, que foi o que eu entreguei pra vocês, e a minha mãe começa a dizer, minha filha, para distribuir camisinha, você vai ficar falada. Eu nunca vi uma pessoa tão preocupada em eu ficar falada. Aí, eu cheguei pra ela e disse, o que é feliz? Eu disse, mãe, no vídeo de hoje a gente tem que ficar falada. Porque se não ficar falada, eu não pago meus boletos. Não é mesmo? Beleza. Aí, eu vou trazer umas questões que os meus colegas começaram a falar. O que é que mais chega pra uma educadora sexual? O tamanho do meu pinto é normal? Eu, pra poder gozar, quer dizer, a mulher quando goza, ela tem que ficar falada. Não dá aquele escrito que nem filme pornô? O meu clitóris, ele é normal? Todo mundo sabe o que é clitóris aqui? Quem não souber o que é clitóris é pinguelo, tá? O famoso pinguelo. Aí, quando é isso, obrigado. Nossa, pinguelo é um sucesso, meu amigo. Pinguelo é vida. Mas vamos lá. Não que eu toque um triângulo tão bem, né? Mas pinguelo é vida. Mas vamos entender a piada, né? Só para as índias. Entendi tudo. E aí, o que aconteceu? Eu comecei a perceber que todo mundo focava em saber o que era o sexo, ainda achava em caçalda e coeta, mas tem pessoa que não sabe nem por onde a mulher faz xixi. Nem por onde as pessoas com vagina fazem xixi. Tô terminando, tô terminando. Obrigada pela luz. Gente, aquilo ali é a luz pra desenho. Acaba. Esse que tá piscando, o meu amigo piscante. Mas vamos lá. Aí eu pergunto, gente, você quer salvar o casamento? Se uma pessoa chega pra mim, querendo dica de sex shop, dica de sex pra salvar o casamento, o casamento já acabou faz tempo. Porque você não sabe o casamento. Você se diverte com os produtos. Então essa fica a dica. A outra, pare de acreditar que pênis pequeno não vai dar prazer, porque, meu amor, se você tem peça, tem pouca, entendendo que ele faz mais sucesso do que o seu pinto. Parem de procurar. Calma, deixa eu continuar, que vocês acabam de ouvir a minha chaturada. Porque eu tenho que encerrar essa palma, toma. Parem de procurar o ponto G em nós, pessoas com vagina. Porque é um trabalho da peste, a pessoa fica cansada, broxa, foquem no ponto C ou no ponto P. Qual é a liga? O ponto do pinguello. O pinguello é só pra gente rodar o olhinho. E tem um amigo meu pra finalizar, que aí diz assim, Milka, eu conheço quando a mulher tá mentindo, ou quando a mulher tá fingindo ao gato, e sei quando ela tá gozando de verdade, que a mulher, quando ela tá gozando de verdade, ela começa a se tremer. Eu disse, meu amor, eu fiz um ataque epilético na cara. E você acha que eu tô gozando, e eu tô rindo assim. É isso, galera. Segurem.